Descobrimos hoje que vai ter vídeo de Darkin aqui, que Cain é uma ótima opção pra chegar no Idrift. Quero muito que ele chegue aqui porque ele já me falou que passa parede, mas nós temos que ver as habilidades dele como é que são. Então vem comigo que eu sou o Zeg, e seja bem-vindo na evolução. Já sabem né, canal da Protagames, os caras são muito bons e é lá que a gente assiste os ProPlayers ensinando. Link na descrição, cola pra lá, bora ver as habilidades do Cain aqui hoje, porque eu quero esse boneco no Idrift e eu acho que vocês também querem. Vamos ver se ele é bom, se ele é ruim, o que a gente acha. Nós assistimos o Orn esses dias, nós assistimos também a Thali esses dias e pelo amor de Deus, um mais roubado que o outro. Será que o Cain na Jungle é mais roubado que os dois ainda? Não esquece de deixar o likezão aí, se inscrever no canal e entrar lá na prota. Vambora, ver o que tá rolando. Vem! A Ultimate e Passiva, e também falar um pouco sobre as duas formas né, falar como essas habilidades elas evoluem e o que elas se tornam depois que você evoluir a forma do Cain, tanto pro Ra'ar. Já vi que tem duas formas do Cain, e se eu não me engano é o Cain azul e o Cain vermelho. E eu acredito que o vídeo vai tá abaixo viu, porque tá abaixo pra mim aqui. Editor, dá uma subida no áudio dele aí por favor, na hora que ele estiver falando. Valeu! Pra forma vermelha, quanto pra assassino a forma azul, tá bom? Então beleza, na forma normal do Cain né, quando você começa o jogo, o Cain ele ganha esse visual aqui, o visual padrão do Cain né. Repara que falando um pouquinho da história dele, ele ainda tá misturado né, ele tá entre o Cain propriamente dito e a foice né, que a gente pode chamar de Ra'ar. É realmente é o Ra'ar. É o Ra'ar e eles ainda tão nessa batalha né, você ainda não escolheu pra que lado você foi, ainda não foi liberado o lado pro qual você pode escolher. E a passiva do Cain né, a foice Darkin, ela tem duas passivas na verdade né, o Cain ele tem duas passivas, a passiva do Darkin e a passiva do assassino das sombras tá. A passiva do Darkin ela cura uma porcentagem do dano de habilidades causado a campeões. Você vai receber essa cura e lembrando, você só vai ativar essas duas passivas, a Darkin e a assassino das sombras, conforme a forma que você for assumir. Então repara que elas tão até destacadas uma em vermelha e outra em azul, porque você nunca vai ter essas duas passivas funcionando juntas, você vai ter somente uma delas. Então se eu escolher seguir pelo lado do Ra'ar, pelo lado da foice, eu vou me tornar Cain vermelho, que a gente comumente fala né, carinhosamente chama. E aí eu vou ganhar a passiva do Darkin, que é curar uma porcentagem do dano de habilidades causado a campeões. Se eu escolher por outro lado, por outra via, me tornar o Cain azul, assassino das sombras, eu vou ganhar a passiva do assassino das sombras. Causa dano adicional nos primeiros segundos em combate com campeões inimigos, beleza? Cain já prova ser um campeão único desde o começo né, com uma passiva bem... Calma, já... só pra entender um pouquinho tá, e eu acho que eu sei o que é a história, mas me corrija se eu estiver errado. O Cain ele tá, ele é um Darkin porque ele pegou a arma, e a arma tem um espírito dentro dela. Se ele for pro lado do espírito e tornar-se o Cain vermelho, ele vai se curar quando ele apanha. Ou seja, ele é um pouquinho mais tanque, ele aguenta mais, tem mais sustento. Se ele for pro lado do Cain azul, que é o Cain... é o Cain Cain né, pelo que eu entendi. Ele vai ganhar mais dano no início do combate, então ele vai ficar mais forte. Eu acho que é isso, me corrija aí embaixo se eu estiver errado. Bem, e falando um pouquinho mais sobre o kit dele né, como você vai assumir essas formas, uma dessas formas ao longo do jogo é dada da seguinte forma. Conforme você vai causando dano aos inimigos, você vai acumulando... Repara ó, eu recebi o acúmulo dos danos que eu causei, você ganha uma porcentagem disso como acúmulos para a transformação. E você tem uma barrinha especial que só o Cain tem né, aqui na moldura do campeão que fica em cima da foto dele né, aqui. Então você tem mais ou menos uma noção de quanto falta pra sua transformação. E isso é bem importante ao longo do jogo, pra que você consiga ter mais ou menos o timing de voltar pra base, pra evoluir. Lembrando que a evolução só pode ser feita na volta à base né, dentro da sua base. Então você tem mais ou menos uma noção aí de quando você vai voltar pra base, quanto que falta, quanto de dano você tem que dar nos inimigos pra liberar essa transformação. E lembrando que... Tá, vai ser bem diferente no Adrift, que essa barrinha aqui deve ser outra e deve ser outro timing, totalmente diferente. Bem mais rápido até pra ele transformar. Não sei quanto tempo ele demora aqui, vamos descobrir. Ganha mais acúmulos ao início do jogo. Esses acúmulos eles vão sendo, como é que eu posso dizer, eles vão se tornando mais escassos conforme o jogo vai passando. Isso é uma pura tentativa da Riot de fazer você gankar mais cedo de caindo, você ter mais impacto no começo do jogo. Claro que vocês vão ver que com as habilidades básicas do campeão não é tão fácil assim de encaixar os ganks e tal. Mas você consegue e a Riot quer que você faça isso, quer que você seja agressivo desde o começo, tá? Bom, sem mais delongas, vamos falar das habilidades básicas dele, tá bom? Habilidade Q, né? O corte ceifador, o nome, né? É o avanço que o Cain faz, né? É o avanço que ele tem no kit dele. Ele dá dano quando ele entra. Uma coisa que as pessoas não sabem, né? Ou que às vezes elas esquecem, é que ele dá o dano na entrada também, ó. Repara que eu causo um dano no inimigo que é pego na entrada e depois eu dou aquele corte e causo o dano maior. Mas você causa o dano logo na entrada, né? Então é esse avanço que ele faz, ele dá um giro com a foice dele. Você pode utilizar esse avanço pra sair de algumas... Pra passar por algumas paredes, como por exemplo essa aqui. Aqui também funciona apesar de ser mais grossa. Essa aqui funciona se você pegar direito, né? Mas tem paredes que realmente não dá. Por exemplo, daqui pra cá não vai rolar, entendeu? Por exemplo, daqui pra cá também não vai rolar. Não é um avanço tão grande assim. Mas tem paredes que você consegue passar, né? Aqui, ó. Eu consigo, mas é bem no limite, assim, ó. Você para que não dá pra vir aqui, por exemplo, tentar passar. Tem que vir aqui. Essa parede aqui é clássica, né? Você consegue passar por aqui. Essa aqui também é clássica, dá pra você passar também. É o Baron. Você consegue passar o pitch do Baron e do Arauto. Você consegue subir e descer com o Q. Então é uma habilidade que ela te garante. É muita mobilidade, né? Pro Cain. Ele vai ter outras habilidades que causam... Que dão mobilidade pra ele. Eu vou explicar mais a seguir. Já o W do Cain. Cara, gostei da primeira habilidade dele, mas basicona, né? Só dá... É legal só essa mãe aí de acertar duas vezes, em vez de acertar só uma. O dash não é só pro dash. O dash também dá dano. É o alcance da lâmina, beleza? É uma habilidade... É uma habilidade bem fina, né? Digamos assim. Mas é uma habilidade longa, né? Por encontrar peso. Apesar de ser uma habilidade fina, é uma habilidade longa. E ela causa dano, obviamente, ao inimigo que leva, que tá no range da habilidade. E esse inimigo fica com lentidão. Ela pode causar lentidão em todos os inimigos que forem pegos. E causa o mesmo dano em todos os inimigos que forem pegos na habilidade, tá bom? Essa habilidade é muito boa pra quando você tá no começo do jogo e você quer armar uma emboscada. Porque é o único controle de grupo, assim, que você tem, né? A única forma de tirar um pouquinho da movimentação do inimigo. Então é bem importante que você acerte essa habilidade no começo do jogo. Lembrando, é uma habilidade fina, mais uma vez, né? Então vai ser meio complicado de você conseguir encaixar os ganks no começo do jogo. Mas a partir do momento que você garante essa habilidade, o inimigo toma um slow relativamente alto, né? Relativamente alto o slow. A gente pode até ler os dados aqui. Ele toma no nível 1, ele toma um segundo e meio e vai decaindo, né? Então é uma habilidade interessante de se acertar e pode muitas vezes forçar o flash do inimigo no mínimo. Às vezes até garantir o abate, beleza? Então vale a pena treinar a habilidade. O E do Caim, por sua vez... Tá, basicão também, só um slowzão mesmo básico. Você chega, acertou e gankou, tá. É o passo das sombras. Essa é uma habilidade icônica do Caim, né? Quando lançou, a galera ficou, meu Deus, o campeão passa pelas paredes. E sim, realmente, o campeão passa pelas paredes, beleza? Então com o passo das sombras você consegue atravessar as paredes, consegue chegar nos seus campos com mais facilidade. E principalmente é a habilidade com a qual você vai armar os ganks, tá? É a habilidade com a qual você vai passar, chegar até o adversário e utilizar todo o seu combo nele. E a habilidade ultimate do Caim, a transgressão do Umbral. É bem estranho, né? Mó roubado nessa habilidade aí. Eu não sabia que era uma habilidade, não. Achei que era depois que ele transformava. Legal, muito bom. Umbral, mas tudo bem. A transgressão do Umbral é a habilidade ultimate do Caim. Habilidade também icônica e lembra bastante a do Zed. E o Caim tem uma relação, né? Na lore dele, pra quem gosta aí de história, tem uma relação com o Zed. Tem uns boatos aí que o Caim foi servo do Zed ou foi aluno do Zed, enfim. E se rebelou depois. A habilidade do Caim é pura e simplesmente isso. Se você causar dano a um campeão, esse campeão torna-se apto a receber a sua ultimate. Desde que você esteja no range certo, né? No range apropriado pra utilizá-lo. Você repara que você recebe uma marcação indicando quando você ainda pode utilizar a ultimate nesse adversário. Se eu sair do range, eu não consigo chegar. Se eu entrar no range, eu consigo. E você ganha tempo ficando dentro do inimigo. Você ganha tempo ficando inalvejável enquanto está dentro desse inimigo. Uma habilidade bem importante pra você ganhar tempo pros seus adversários chegarem. Ou uma habilidade muito importante simplesmente pra você conseguir aquele tempo. Seus aliados chegarem. Os adversários você não quer que chegue não. Um campeão extra pros seus adversários fugirem ou algo do tipo, beleza? Essas foram as habilidades básicas do Caim. Eu vou falar agora, né? O tópico vai ser grande. Vou falar sobre as habilidades básicas do Caim vermelho. Depois eu vou falar do Caim azul, beleza? Então, beleza, pessoal. Uma vez já evoluídos. Agora estamos aqui de visual novo, né? Agora eu tô de Caim vermelho. A Foice venceu. O Rache venceu. Pode me chamar do que quiser. Eu sei que agora eu sou o Caim vermelho. Repara que até a sua foto muda aqui. E com isso as habilidades mudam também. O corte ceifador avança e você consegue curar. Conforme eu disse ali no tópico das passivas, né? Nunca se esqueça. Você consegue curar a Foice Dark. Ele se cura em 37% de todo o dano de feitiço causado aos campeões. Esse número, obviamente, esse valor muda, né? Conforme a sua build, conforme o momento do jogo, o nível do campeão. Mas o básico é que você vai se curar conforme você causa habilidades. Você causou das suas habilidades. Então, se eu dei o Q aqui, eu curei uma porcentagem desse dano que eu dei no adversário. Se eu usei o W, eu curei uma porcentagem do dano que eu dei com o meu W. Se eu dei o R, eu curei também. E assim vai, entendeu? A habilidade Q é a mesma. Não muda nada, né? Você vem e pá. A única diferença é que ele dá um giro mais rápido, né? Você repara que ele dá um giro muito mais rápido do que ele dá com o Caim normal. A habilidade W é realmente o diferencial da forma vermelha. A habilidade que torna a forma vermelha muitas vezes até mais apropriada nos jogos do que a forma azul. E é por isso que eu recomendo ela muitas vezes. Que é o Knock Up que ela dá, né? Uma habilidade que ela se torna um pouquinho relativamente mais longa, né? Acredito eu, né? Aqui pelo olhômetro eu acredito que ela se torna um pouquinho mais longa. Mas o principal diferencial é o Knock Up, beleza? Esse Knock Up, ele em fights, ele pode ser aterrorizante para os adversários, né? Ele pode causar aí a virada da luta para o seu time. Pode causar a chegada do seu time todo a um adversário prioritário. Porque ele não tem muito como se esconder dessa habilidade, né? Dependendo de onde ele esteja. A gente pode até simular uma situação aqui em que esteja tendo uma luta no dragão. E aí você tem um adversário que foi pego desprevenido aqui fazendo dragão. Você é do time azul, né? Então você vai estar posicionado a partir daqui. E aí ele está pego desprevenido aqui e tal. Você pode chegar de surpresa, causar o W. E aí você ganha bastante tempo para o seu time entrar. E aí você já usou todo o combo nele e tal, tal, tal. Então é uma habilidade que pode ganhar bastante tempo para o seu time chegar, para o seu time sair. Enfim, esse Knock Up é bem importante. O E, como eu disse, ele muda conforme as formas, né? E aqui ele cura bastante, tal. O E do Cain na forma vermelha, ele cura muito mais do que na forma padrão e muito mais do que na forma azul, beleza? O Cain vermelho por inteiro, ele é feito para o sustain, né? A Riot gosta de deixar isso bem claro. O Cain vermelho, ele é feito para você ter mais sobrevida, para você ter mais sustain durante a fight. Para você ser mais parrudo, construir itens como um cutelo negro ou algo do tipo, tá? Então, itens de vida no geral, né? Então, o Cain vermelho, ele é feito para isso. Por isso a passiva dele se cura com dano em habilidades, por isso que o E dele cura mais do que nas outras formas e assim vai. E na Ultimate não é diferente. Você cura bastante vida na sua Ultimate, beleza? Então, existem builds que proporcionam ainda mais cura, como, por exemplo, a build do Semblante Espiritual, né? Um Cain vermelho com Semblante Espiritual que luta no adversário com, sei lá, 100 de vida, vai sair do adversário com 600 de vida, 500 de vida. Então, é algo bem absurdo, né? E essas foram as habilidades do Cain vermelho. Agora eu vou falar do Cain azul. Bem legal, bem legal. Sustain fight, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Tem como sair pelas paredes. Dois dash, Cain vermelho é interessantíssimo. Vamos ver o azul. Beleza? Então, beleza, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho sobre as habilidades do Cain azul, beleza? O Q do Cain azul, ele é basicamente a mesma coisa do que nos outros, né? Não muda muita coisa. Apenas que o Q do Raache continua sendo um pouquinho mais rápido o giro do que o Q do Cain azul e do Cain padrão. Mas mesmo assim, tranquilo. Basicamente a mesma coisa, beleza? A passiva, ela muda, obviamente, nos primeiros 3 segundos em combate contra campeões. Causa 21% de todo o dano causado a campeões como dano mágico adicional. E é exatamente por esse motivo que você vê muitos jogadores que entendem do Cain, né? Jogadores que realmente tem uma vivência muito grande com campeão. Os jogadores que tem esse campeão como seu main, eles fazem a bota de penetração mágica, né? Os sapatos do feiticeiro. Então, você acaba estranhando e tal. Mas no Cain azul isso funciona e muito bem, beleza? Por conta dessa passiva dele. Muitos jogadores não sabem. O Q não muda muito, né? Continua a mesma coisa e tal. Tranquilo. E o W que é um dos diferenciais da forma azul. Porque a forma azul tem várias que eu acho uma forma sensacional. Mas o W com certeza é uma delas. Repara que o Cain não fica parado como nas outras formas para conjurar o W. Quem faz isso é uma sombra. Então, enquanto ele está indo para cima do adversário ou saindo do adversário, uma sombra dele causa o dano. E o W se torna maior, né? Ele ganha uma área bem maior do que o habitual. Além de causar lentidão e bastante dano, bastante burst, beleza? Esse dano ele evolui com letalidade. O E do Cain azul causa... Ele dá mais velocidade de movimento para o Cain, né? Do que nas outras formas. E uma duração um pouquinho maior do que nas outras formas quando ele está fora de combate, beleza? Tudo isso fora de combate. Seria basicamente isso aqui, né? A habilidade ultimate do Cain azul também não se diferencia muito das outras. A única diferença é que ele fica menos tempo do que na forma vermelha. E ele se cura menos do que na forma vermelha. Você pode achar que isso aí é algo que não é benéfico para o kit do campeão, mas ele se tornaria muito, muito roubado se a forma azul pudesse ficar tanto tempo dentro do campeão e curasse tanto quanto a forma vermelha. E você vai entender o porquê. Porque o Cain, ele simplesmente busta muito na forma azul, né? Enquanto que eu falei que a forma vermelha é voltada para o sustain, para você ser um campeão mais voltado para o tanque, né? Você consegue aí segurar bastante dano na fight. O Cain azul não. O Cain azul é o inverso. É um campeão que... Ele é um campeão completamente diferente do Cain vermelho. Ele vai entrar para explodir, para sair rápido. Ele é um campeão papel. Ele é um campeão que vai construir itens de letalidade, que não vai construir itens de resistência, beleza? Então, não faria sentido nenhum ele ter uma ultimate tão longa. Então, ele simplesmente entra, dá o dano que ele tem que dar e sai simples assim. E ele sai bem longe, né? Você repara que ele sai bem longe. Vamos ver aqui. Sai bem longe. Esse é um mecanismo que a Riot dá para o Cain azul, para ele conseguir fugir, né? Que é aquele famoso entrei, sai fora, voltei, acabou. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre as runas do Cain. Cara, dois campeões diferentes. Bem diferentes. Eu achava que o Cain era um pouco mais roubado, tá? Juro para vocês. Eu já tinha escutado sobre ele. Não gostei tanto do Cain azul, como gostei do vermelho. Acho que o vermelho vai ser bem mais utilizado. É bem mais fácil de utilizar também, né? Ser assassino é bem mais complicado, principalmente quando você trata na jungle. E o maior problema, na verdade, do Cain azul para mim é que... Na jungle, quando você faz assassino, você precisa de um tanque no top. Mas quando se trata de competitivo, eu não sei. Eu nunca vi no competitivo do Alpes ou Cain, mas ele vai ser muito coringa, né? Você pode estar utilizando ele até ali de first pick, de second pick ali, para deixar o adversário no estilo. Beleza, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer o Cain assassino? Vai trazer um top weak side ali, um tanker do Malphite? Ou ele vai simplesmente trazer o Cain sustain? E o top laner dele vai trazer uma Riven? Vai trazer uma Irelia? Essa parada bem absurda, assim. Isso me deixa interessado no Cain, tá? Mas eu acho que o Cain vermelho é bem mais legal do que o Cain azul. Tem minhas dúvidas aqui. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Vocês que jogam lá o PC há muito tempo? Cain azul, Cain vermelho, Cain vai ser muito roubado. Eu vi a Thalia, vi o Ornei e achei que eles são mais roubados que o Cain, hein? Mas o Cain é bem interessante porque ele tem essa parada de você não saber para onde ele vai, né? Se ele está muito fidado, ele simplesmente pode puxar a forma azul, ó. E agora eu não sei quanto tempo também demora para transformar, né? Principalmente no Adrift, quanto tempo vai ser. Se ele demora... Talvez antes do dragão ele já transformou? E aí você não... Você acertou uns dois ganks? Ok. Você pode virar um Cain azul antes do dragão e sair limpando e esnobolando. Se não, talvez o Cain vermelho seja a melhor opção. É tipo pensar. É um boneco que vão ter que pensar bastante aí. Depois eu vou até ver os gameplays dele e falo para vocês. É isso, time. Vou ficando por aqui. Me falam o que vocês acham, Cain. E até a próxima. Falou. Fui.